Fala galera, beleza? Aqui quem fala Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje mais um mapa brasileiro para o Farming Simulator 22 né mano? Eu sei que vocês gostam dos mapas brasileiros, galera que acompanha o canal aqui que curte também o Farming 22, o 19, o 17, trazendo aí vários mapas esse mês porque saiu vários aí né mano? Atualizado, lançamento, como se você perdeu algum mapa, vai na playlist aqui de mods do Farming Simulator e vai ver lá todos os outros mapas que eu trouxe aqui para vocês. Hoje vou trazendo aqui mapa fazenda Boca da Mata hein? Olha só, aqui onde eu moro, na região onde eu moro, tem uma região aqui galera que chama Boca da Mata hein mano? Mas não é essa aqui do mapa, beleza? Vamos clicar aqui em carreiras ó, eu vou criar um novo perfil, beleza? Vou pegar aqui em modo mais fácil mesmo, selecionar aqui mano só, deixa eu achar ele aqui, Goiás, Lapate, União, Fazenda, Boca da Mata versão 2.1 Vamos clicar aqui em continuar e é o seguinte galera, quando você fizer o download, você vai descompactar ele tá? Ele vai vir com esse outro mod aqui ó, para você utilizar junto com o mapa, beleza? Eu vou entrar aqui no site ó, temos aqui a descrição ó, mapa com animação no arroz e o primeiro mapa do Farming Simulator com tombador de grãos automatizado hein? Top de linha meu querido, olha só, novas culturas adicionais, centeio e milheto, atualização na cultura do arroz, animação na água dos arrozeiros, Rombador de grãos no silo Pioneer, atualização no paisagismo, texturas das árvores, troca das texturas do solo, adicionado pivô, tem irrigação para fertilizante e herbicida, mod incluso na pasta RAR. Foi aquele segundo mod que eu adicionei, eu vou deixar o Zé Bigodudo aí mesmo. E, observação, ao extrair a pasta e colocar os dois mods na pasta do jogo positiva, olha só, já nascemos aqui no posto, olha lá, posto Farm Centro-Oeste. Esse mapa galera, eu fiz o download lá, o site né mano, do da Roça, beleza? Que é o dono aí desse mapa Centro-Oeste, beleza? Então mano, se você não conhece o site dele, vai lá, tá aí na descrição, você vai fazer o download desse mapa aqui né, o Fazenda Boca da Mata, Certo? E também vai ter outros mods brasileiros lá que eu já trouxe aqui no canal e também já utilizei em minhas gameplays aqui, beleza? Deixa o like aí galera, se inscreve aqui mano, para fortalecer, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e vamos conhecer a Fazenda Boca da Mata. Aqui no ESC ó, nós vamos ver aqui vários campos hein, olha aí, nós estamos aqui né, aqui será que é a sede mano? Deixa eu ver onde é que está a nossa, a gente não tem sede tá galera, a gente começou sem sede aqui mano, mas eu acho que dá para a gente comprar algum local aqui, depois a gente, ah a sede está aqui ó, beleza? A gente tem aqui a nossa casa da Fazenda já, com alguns tratores e nós vamos lá visitar para a gente conhecer a nossa sede ó. Então estamos aqui com a casinha mesmo do jogo né, temos uma caminhonete padrão, né, aqui já temos um tratorzinho, uma caçamba aqui para a gente transportar aí os grãos ou qualquer outro tipo de mercadoria. Temos aqui uma plantadeira né mano, ou semeadeira como vocês preferirem, vamos ver a garagem que se abre ó, fiz alguns tratores aqui para dentro hein, já estou vendo ali uma colheitadeira ali, olha aí, top de linha da case né mano, show de bola. Ó, nós já temos aqui uma colheitadeira, olha os galpões né mano, ó, grandão galera, e as placas ali mano ó, modificadas hein, olha só esse caçambão aqui, temos um arado, nós temos aqui o disco de corte lá da nossa colheitadeira, tem dois hein, o que será? Ah, aqui é para o milho né mano, ó, você está doido hein, aqui temos um tanque para a gente carregar água, vamos conferir mais um pouco da sede ó, toda cimentada hein, aqui tem dinheiro hein migão, você está doido motorista, vamos ali naquela garagem, para a gente ver se tem mais veículos por aqui, que provavelmente deve ser a saída né. Então como vocês viram aí, eu falei para vocês, foi modificada as texturas das árvores né, a textura do jogo, muito top aqui nos mapas brasileiros ó, temos aqui mais um trator, é para a gente poder fazer aqui a nossa colheitadeira. e o nosso arado e trabalhar aqui na nossa fazenda, beleza? Olha só a texturazinha da terra que foi modificada né, então aqui nós temos a nossa fazenda, vamos ver o que é nosso aqui galera, ó, essa parte todinha aqui é nossa mano, vamos ver o que a gente pode fazer por aqui ó, nós temos aqui um galinheiro, nós temos aqui outro galinheiro, você está doido hein, e aqui nós temos outro galinheiro, é galinha para matar com pau né mano, vamos vender ovo pra caralho aqui, temos aqui ó, celeiro de ovelhas, o nosso curral dos cavalos aqui né, das vacas né, e aqui nós temos o nosso chiqueirinho ó, então essa parte toda, essa das vacas aqui não é nosso não tá galera ó, se você quiser mexer com vaca mano, aqui é para você comprar ó, tá? aqui em cima ó, nós temos pedreira, vamos lá na pedreira, vamos lá na pedreira, vamos visitar a pedreira, eita mano, olha aí, show, topzera galera, pedreira aqui, muito show hein, gostei ó, uns negócios aqui né, pode entrar aqui, será que cai lá embaixo mano? doido hein, que perigoso hein, pode machucar aqui hein, mas essa pedreira aqui tá top hein mano, deixa eu ver aqui galera, no mapa, pera aí vamos subir lá em cima né mano, ó, vamos subir aqui, deixa eu só ajeitar um negócio aqui ó, coisa rápida, deixa eu subir lá em cima, pra gente, opa deixa eu abrir aqui, vamos subir lá em cima pra gente ver lá de cima, a imagem que a gente vai ter dessa pedreira, ó piseira, a textura tá bonita hein meu querido, parabéns aí para o criador desse mapa, lembrando que vai tá aí na descrição do vídeo, o link tá, para você fazer o download diretamente lá no site do, da roça tá, vamos subir aqui em cima galera ó, quero ver essa pedreira aqui de cima mano, olha aí, pera aí que tem umas árvores aqui na frente mano, vamos pular aqui em cima desse parra aqui ó, opa, segura, olha aí galera, que show hein, lá no fundo ó, cidade ó, pop de linha, fazenda nossa é lá na frente ó, você tá doido hein, que mentiroso, aqui do lado aqui galera ó, nós temos mina de calcário, bora visitar hein, você tá doido hein, motorista, olha aí, mina zona de calcário, pra você vir cá comprar um calcário, vender, faz o que você quiser aqui mano ó, chique demais, e esse barracão desse tamanho aqui ó, você pode trabalhar aqui galera ó, ó, vai tentar uma pazinha aqui pra você carregar o calcário ó, de bola ó, propiedade, você, você que manda aqui mano, aqui ó, nós temos usina de cana, aqui nós temos o Silo Goiás, vamos visitando um por um aqui galera ó, eu vou aqui na usina de cana, depois a gente passa aqui pro Silo Goiás, beleza? Ó, a usina, eita mano, caí aqui hein, antes tava no script, essa usina de cana, ela é muito parecida com a do mapa que eu trouxe aqui da fazenda União tá, mas olha esse galpão que lindo hein, ó, usina de cana, tem a plaquinha ali, top de linha, né, o pessoal aqui já tá com as, as esteiras tudo aqui pra trabalhar né mano, quando você começar aí no seu trampo aqui nessa fazenda linda, maravilhosa, que é a fazenda boca da mata hein, você tá doido, vamos chegar ali na frente ó, Eu gostei viu galera, muito show, e tá levíssimo o mapa cara, vale a pena demais aí você fazer o download, jogar com seus amigos aí no Farm Simulator 22, jogar no online, eu particularmente, como eu já falei em outros vídeos, não tô trazendo muito conteúdo de farm, porque eu tô jogando mais em off ó, mas olha essa imagem aqui mano, sensacional essa usina de cana hein, bora dar mais uma sobrevoada aqui no mapa, tô vendo aqui ó, será que aqui é o campo de arroz mano, vamos dar uma olhada? Ah, esse campo aqui é nosso ó, aqui é arroz galera ó, tá doido hein, vamos aqui ó, no Silo Goiás, vamos lá, visitar o Silo Goiás, esse Silo aqui tá também no mapa Centro-Oeste Goiás né, falei, sensacional, olha que Silo bonito, totalmente brasileiro hein cara, top de linha hein, eu gostei galera das texturas, tem umas árvores aqui diferenciadas mesmo hein mano, essas árvores aqui por exemplo ó, elas não tem no Farm 22 hein, ó Silo Goiás, olha que chato, show hein, top de linha meu querido, aqui você vai enxergar, descarregar né, ó tá muito top, pra cima ali não dá pra ir não mano, aqui a gente não sobe não, aqui temos outro, a fábrica de biogás, aqui embaixo nós temos laticínio, um plane, vamos lá no laticínio pra gente ver mano ó, aqui é o laticínio pra gente vender o leite né, vender o queijo, ó anteninha de celular aqui né mano, pra gente fazer aquela ligação, isso mano, olha o barulho da, a máquina trabalhando aqui dentro ó, essa anteninha de celular pra gente tirar a foto e colocar lá no zap zap e entrar lá no site do, da roça aí pra fazer o download do mapa, olha só galera que imagem linda hein, top demais meu querido, vou tirar uma print aqui mano, eu tiro print toda hora cara, eu sou o Zé das print, vamos entrar no mapa aqui de novo, ó, eu vou ver se eu consigo visitar aqui o supermercado, pra gente ir lá naquele campo de arroz hein, vamos ver aqui pra que lado que é, olha só essa loja aqui galera, que show hein, olha aqui mano, doutorzinho aqui de fora, aí sim motorista ó, tá bem feita a cidade hein, gostei ó, tudo murada, rapaz tá show aqui galera, esse mapa tá sensacional ó, da roça motors, é a loja do da roça mano, aí sim ó, John Deere aqui, caralho mano, tá muito top hein galera, olha a cidade velho, vou até andar aqui mais um pouquinho pra vocês verem o mapa aí tá, vocês ficarem com mais vontade ainda de fazer o download, olha as casas mano, que legal, tô de bola e o tráfego tá funcionando aqui né, o tráfego né, o tráfego não, o tráfego, tráfego é outra coisa aí Ronaldão, isso mano, assim você estraga o vídeo ó, aí ó, que nós temos o que aqui, uma empresa aqui, deve ser alguma padaria hein, e aí tiozão, ó, temos alguns models aqui, bem bacana, aqui a gente pode vender algumas coisas, dá uma olhada aqui onde é que tá o esquema do arroz mano, onde é que eu tô hein, tô aqui, ah, vamos virar aqui pra direita, vamos, aqui é a cidade né mano, eu achei que era plantação de arroz galera, aqui é as ruas da cidade mano, então nós temos duas partes da cidade ó, vou marcar aqui ó, ah lá ó, ah, então o campo tá aqui em cima ó, pra cá mano, vamos lá, e tu carro, vai passar em cima de mim aqui, você tá doido, vai que eu morri aqui no jogo de gameplay, ó, ah tá aqui ó, tá vendo, arroz, falei com vocês ó, então aqui a gente pode plantar e colher arroz nesse campo aqui é nosso ó, pra você que gosta aí né mano, dessa cultura, aqui tá show, o que que é aquilo ali na frente mano, é a bomba d'água? uma bomba d'água aqui ó, tá irrigada, tá 100% aqui, tá jogando água, vamos ver se dá pra ligar, aqui é só pra pegar água né mano, olha aí galera, plantaçãozinha de arroz, top de linha, quero que vocês tenham gostado do vídeo mano, gostou? deixa o like aí galera, se inscreve no canal caso não for inscrito, pra você que já é inscrito aí mano, forte abraço pra todos vocês, vou ficando por aqui, eu fui!